Música 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 Olha, bons pessoal, vocês estão aqui para o episódio número 7 Tá aqui já o Ghur. Estamos de noite. Vamos então tentar fazer qualquer coisa, não? É sim, vamos... Vou acender os tóteis ali, peraí. Acenda, acenda, acenda. Onde é que tem um que dá pra acender aqui, peraí? Caraca. Era pra ter um aqui. Era, né? Alguém aluvou. Cadê o tóteis? Sei lá. Vamos tentar achar uma pedra, pelo menos. Ah não, já tem aqui. Pronto, ok. Eu vou tentando, aos poucos e poucos, também... ... cortar mais uma árvore, talvez. Ou calhar assim parecida. Ok, mano, um tóteis. Se vires alguma coisa fora do normal... Eu vou ir com você, cara. Ah é? É, vou vir aqui junto. Pronto, então vou cortar aqui esta árvore. Estou aqui iluminando pra você. Ah, tem troncos aqui... Ah não, tem uma pedra aqui. Ah, não tem... Corta aqui comigo. Não tem energia. Tem que comer, não tem energia. Opa! Opa! Vou piscar o mais longe. Pega os mais pertos. Os mais pertos, depois é mais fácil de piscar, né? Deixa eu ver aqui... Ok. Tem ninguém por volta ainda não. Por enquanto? Ainda, né? Tem alguma comida a ser feita, não? Comida? Hum... Acho que eu tenho comida pra fazer. Tenho. Então... Faz aí qualquer coisa. Faz aí um chugasquinho. Ok. Põe uma aqui, ó. Minus eu estou. Falta um só. Tô a chegar. 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 Tá feito. Vou fazer agora aqui esta. Deixa eu continuar fazendo aqui, peraí. Ok. Vou buscar ali mais... Por enquanto é tranquilo. Não vejo ninguém. Também não. Não consigo correr. Ui! Vem um! Sério? É. Estou todos a passar. Até baixar. A ver se eu não me vejo. Ah! Entendi! Eu sei que eu não preciso necessariamente ser desse jeito. Essa entrada nossa. Sim, peraí. Eu tô no meio dos gás. Eu tô no meio dos gás. Tô apra à cullida porra da... da madeira, entendo se ver. O que que eu fiz? Caraca man, eu cresci uma árvore, e onde está a porra de árvores? Estás onde? Estás na casa? Já me viu, bateu-me, bateu-me, bateu-me. Não consigo ver nada. Estás-me a ver? Mete dentro de casa, tu. Eu? Vou morrer, sim. Vou morrer, mete dentro de casa. Fui lá para a cura da cena da... Porquê estás fazendo uma parede gigante? Deves-me explicar isso. Estás tomando dono de que? De sede. Preciso tomar água. Não, tomei. Tira-te. 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 dearly Tira-te. Tira-te. Greatly ны Estou a ir. É merda, estou a ver o que eu estou a partir durante o dia, meu. É, veio para lá de bom. Também já veio a barriga cheia. Cara, isso é muito loucão, viu? Vou tentar levar aqui umas cenas. Se eles não me atacarem. Tem dois aqui. Como é que tu fizeste para... Para me teres a arder? Estás-me a ouvir, Gustav? Estás-me a ouvir? Sim. O que você perguntou? Ah, vês? É que eu estou tensa aqui por causa dos bichos. Eu estou a falar para ti como se não tivesse a falar para ninguém. Caga nos bichos, meu. Eles estão a falar contigo? Não. Sim. Então caga nos bichos, eles não estão a falar contigo. Eu estou a te perguntar. Mas é muito importante. Como é que tu fizeste? Para me teres a senar a arder? O... A fogueira? Ou o isqueiro? Ah, o machado! Não. Eu não entendo o que você fala, caramba! Está bem? Por favor! Eu não entendo o que você está falando. É... Porque eu não falo português, né? É... Porque eu não falo português, né? Você não fala português... Meu português. Estão aqui todos. É... Estão tentando entrar. Eu não vou deixar entrar. Não, eles estão aqui. Estão aqui, olha. Estão aqui, olha. Estão aqui, olha. Três gachos. Estão aqui, olha. 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 Nossa, tu fazes peritos gigantes para que homem? O que é que se passa? Morrestes? Já morreu. O gajo ou tu? O gajo. Ok. Grava. Ok. O gajo para mim está vivo. Não, ele está em pé. Eu sei que ele está em pé. Mas olha, quer ver? Peguei ele. Vai, não se preocupe. Largue o gajo no chão. Vou jogar lá fora. Não, jogue lá fora. Faz um save. De novo, já fiz. Ah, já fiz isso? Vai tomar. Você tem que dizer que ele quer alinhar nele? É, eu vi. Não morreu. Como assim? É o chefe deles. Eu sei lá. Não faça as coisas altas. Nós não temos madeira para isso, mano. Mas vamos ter. Logo, logo. Sim, mas olha lá. Nós não vamos ter nunca madeira para fazer aquilo. Tão cedo. Sim, mas vamos ter um dia. Sim, mas vamos ter um dia. Deixa assim, por enquanto. Sai daqui. Não batas no gajo. Estás a destruir a casa. Você não é bem-vindo aqui. Não, só catei o cara dali de fora. Olha o seu amiguinho aí, ó. Leva, leva, leva. Sai. Ai, eu me dei. Sim, mas olha lá. Tu quando falhas, acertas na casa. Ele está bebão, olha lá. Ele está bêbado. O que é isso? Opa, gammon style. Hum, 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 hum. Olha o chico esperto. Cala a boca. Mas deste gajo, não. Foge, foge. Foge de nada. Tô aqui, ó. Tá ficado aí, por isso a minha. Tá ficado aí, homem. Matei. Boa, então faz os coisas que estavas a fazer. Os totens. Isso. Uma perna. Eu vou aproveitar. Quem não gosta de uma perninha, né? Sempre bom ter uma perna guardada. Uma coxinha. Ei, não há água para beber. Não há água para beber? Eu acho que não. Não. Não teve ninguém vivo. Antes de terminar este episódio, vou tentar ali à frente apanhar mais madeira. Ok. Tipo, nós não conseguimos fazer portas, não é? Ahn? Portas? Não, não, não. Consegue. Consegue? Uhum. Então tens de fazer uma porta que é o mais importante agora neste momento, não achas? Uma porcinha, é? Sim, só que... Não. Tipo, porta que a gente consegue abrir e fechar aqui nessa outra ali? Sei lá, qualquer uma. A gente consegue fazer uma área que fica uma porta. Tipo, uma entradinha de porta só. Mas não consegue fazer uma porta que... Que eles não passem. E a gente consegue interagir com ela. Então fazes assim, fazes trepos. Ahn... Como é que se chama? Ramadilhas. Se é que você está entendendo. Deciste do jogo. Ahnão, criou a chamada. Vai variar. Criou-te a chamada, né? Não é? Nossa. Aproveita e recupera um bocadinho. Isto ainda é tu. Isto deve estar sempre a acontecer alguma coisa. Nós estamos no Skype, por isso... Acontece muito. A gente ouve a chamar. Já vê se consigo fazer. Mas se ele não voltar, vamos ter que ficar por aqui pro episódio, não é? Porque ele é o host. Que é sempre chato. Pronto. Pronto. Ah, voltaste? Pronto. Pronto. Até vai dizer, pá. Porque se tu não voltaste, tínhamos que terminar por aqui o episódio. Sim. Bom, mas o pessoal vai entender, né? Porque... Complicado, cara. Por Brasil e Portugal. Neto do Paraguai, né? Compras... Também. Compras... Neto ao quilo. Em pó. É, ué? Mas se fosse um dos quilos de internet. Em pó. Vamos. Vou apanhar aqui uns galhozinhos. Olha, tem aqui quatro logs para apanhar. Vai tendo tanto de ver nas construções. A ver se há alguma... Coisa que possas fazer. Está aqui um gajo morto, olha. Está aqui dois gajos mortos na rua. Peguei-lhe o corpo delezinho. Não, eu estou a fazer outra coisa. O que você quer que eu faça? O que é que tu vejas? O que é que dá para construir... Portas e isso? Pronto. Eu... Eu acho que nós matamos os gajos. Será que consigo fazer a porta agora? Está aqui mais um gajo morto, olha. Será que dá para fazer a porta? Não sei. Olha aqui gajo mortos. Que estranho. Quer ver que nós matámos a tribo toda? E não sabemos? Queres ver que nós matámos a tribo toda e não sabemos? É... Pois é. É... Ok. Vê se existe alguma porta que tu possas meter ou alguma coisa que tu possas meter e que a gente passe na boa e eles não. Já viste que os tokens não servem para nada, né? Entendi. Os tokens não servem para nada. Aqueles... Os totens. Os totens. Os totens, desculpa. Servem sim. Servem nada. Isto eles passam na mesma. Esquece isto. É que tem pouco, cara. Você não está entendendo. Tem pouco. Tem preciso de mais. Olha, faz aí comida. Faz aqui comida no chão. Tem muito pouco. Preciso de mais. Sim. Deve até dizer tipo mesmo... Mesmo uma porta, sabes? Uhum. Eu vou fazer armadilha. Vou. Menos isso. Olha, eu vou aproveitar. Está aqui uma arma meio cortada já. Não sei se o Magal não caiu. Uma armadilha para esses vagabundos cair. Já não era mau. Estou aqui a cortar uma árvore. Mas acho que esta árvore não cai. Vamos ficar mais de aqui. Não, esta árvore está difícil. Vá pessoal. Vamos ficar por aqui para este episódio se calhar. Vou continuar aqui a cortar árvore se calhar. Enquanto ali o Gu procura uma armadilhasita. Já coloquei aqui já. Estou aqui. Estou a cortar aqui esta árvorezita. E no próximo episódio a gente continua aqui as nossas construções. Espero que tenham curtido pessoal. Subscrevam os nossos canais. Vai estar na descrição. Oi. Estava gago. Os nossos canais. E os nossos... Sites sociais. Não sei se assim se pode dizer. Não é? Sim. E pronto. E para a semana vamos então ter o oitavo episódio desta bela série. Aqui com o Gu. Daqui a tudo. Ceci Kobe. Gu. Over and Out. Fomos. Tchau. Tchau.